Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele, para quem não me conhece, vivo no Chile já tem 9 anos e eu tenho um canal aqui que eu gosto de compartilhar meus momentos com a família, receitas e algumas rotinas diárias aí de dona de casa que eu gosto de compartilhar com vocês. Hoje eu trouxe para vocês uma receita de empanadas chilenas. É uma receita super básica, bem simples, com poucos ingredientes, mas que fica um resultado super bacana para você. Elas são de forno, hoje eu trouxe a minha opção de recheio, mas você pode colocar o recheio que você quiser, tá galera? Espero que vocês gostem, deixe o seu joinha, se inscreva se você não é inscrito e fique aqui com a gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bom gente, aqui eu tenho um frango cozido, um peito de frango e vou reservar uma xícara dessa do caldo do cozimento, tá? Bem temperadinho. Então vamos deixar reservado aqui que é para o recheio. Bom galera, aqui está a minha banha de porco, tá? Ela é uma manteiga combinada modificada aqui no Chile, para quem vive aqui já conhece, é fácil de encontrar no mercado. Ela vem assim, eu retiro oito colheres e vou levar no fogo, aqui eu já tenho ela já completamente dissolvida. A gente vai colocar na massa quente, então você leva na panelinha, no fogo, vai mexendo até ela dissolver bem, tá ok? E reserva, agora a gente vai para a nossa massa. Então vamos começar a preparar a massa, galera. Aqui eu tenho um pote com 1 kg de trigo, eu vou colocar meio quilo, tá? Vou colocando aos poucos. E eu tenho ali a minha xícara do meu caldo de frango, está bem temperado. Vou adicionar a minha banha de porco quente e o meu caldo do frango também está quente, tá? Eu vou adicionando aos poucos e misturando e o trigo eu vou colocando de acordo com o que eu preciso, tá? Eu vou usar praticamente quase 1 kg de trigo, tá? Mas eu não coloco de uma vez, tá vendo que eu vou colocando aos poucos. Lembrando que o meu caldo, esse caldo de frango já está bem temperado, tá? O tempero vai de acordo com o que você gosta na tua casa e eu não coloco tudo. Eu acredito que vai aí quase meia xícara, mas tudo vai depender da farinha de trigo que você está usando, tá bem? Então vamos mexendo aos poucos com a colher e mais para frente eu já vou estar misturando com as mãos, tá? É uma massa super gostosa de trabalhar, lembrando que ela é uma massa que a gente trabalha morna, tá gente? Lembrando que o caldo do frango está quente e a minha banha de porco também está quente. Então ela é uma massa morna, a gente trabalha com ela morna para ela ficar mais elástica, para ela ser mais fácil e mais maleável de trabalhar. Então aqui está o ponto, eu já vou começar a trabalhar com a mão, você viu eu usei meia xícara, tá? Vou reservar porque eu já não vou usar mais e o resto do trigo aqui eu vou polvilhando e vou sovando ela, tá? Ela é uma massa bem gostosa de trabalhar, mas precisa sovar bem ela porque ela tem que ficar bem lisa. Então já vou passar para a mesa já e vou trabalhar essa massa, tá? Tchau! 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 Bom galera, aqui eu já tenho o meu recheio de frango, eu fiz aqui um com cenoura e esse aqui eu deixei sem nada porque o Inácio não come, tá? Aqui está a minha massa, tá? Eu vou partir em duas, tá vendo? Ela fica assim, uma massa bem lisa, bem bonita. Vou deixar ela separadinho, tá ok? E essas pintinhas na massa, gente, é orégano, tá? Orégano do caldo do frango. Agora eu vou começar a abrir com o rolo, tá? E você pode ver que ela é uma massa bem elástica, ela é gostosa de trabalhar, ela não gruda, mas igual você vai salpicando um pouquinho o trigo, tá? Mas por causa da gordura, ela é uma massa bem elástica, bem gostosa de trabalhar, vocês vão adorar a textura dessa massa, gente. É, eu vou pedir a ajuda do meu esposo pra mim poder tá cortando e modelando ela, lembrando que é uma receita chilena, então nada melhor do que ele, chileno, pra ajudar a fazer os desenhos, porque é um pouquinho complicado pra quem não tem costume. Mas se você não conseguir nenhum problema, você pode fazer igual a gente faz no Brasil, somente apertar com o garfo, tá? Então, eu vou dar uma arrumada aqui na minha mesa, pra mim poder ter um pedacinho mais pra tá trabalhando, porque ela é gostosa pra abrir bastante. Pode cortar com a boca do copo, tá? Eu tenho o cortador aqui em casa, então eu vou cortar com o cortador. O tamanho, você vê o tamanho que você quiser fazer aí, eu vou mostrar pra vocês o tamanho, mas vocês podem cortar como vocês quiserem. Aí tá, abri bastante já, agora eu vou vir com o cortador e eu vou cortar. Esse é o cortador, tá? É o tamanho que eu vou cortar, eu já corto vários. Vou tá usando uma clara de ovo, pra que vai ser a nossa cola, pra pegar. E aí, você pode passar com o pincel ou com o dedo, do jeito que você... É, só pra colocar nas bordinhas, pra na hora que você colocar o recheio, ficar mais fácil pra poder fechar e não abrir, né? Então, vamos lá. Esse é o tamanho que ficou. Agora, eu vou tá colocando o recheio. Primeiro, eu passo a clara, tá vendo? Vou passar com o pincel no começo. É pouquinha, tá, gente? Não vai encharcar a massa, não. Eu, nesse momento, eu tava passando muito, o marido chegou e já deu um grito em mim, falou que eu tava passando demais. Que era melhor passar com o dedo, só depois que passar, colocar o recheio. Então, ó, vou colocar, vou fazer essa azul inácio primeiro, que é só com esse frango sem cenoura. Eu coloco, tá vendo? No meio. E como já tem a clara, eu dobro ele com uma meia lua. E aí, vem o detalhe, que aqui eles têm uma forma particular de dobrar. Eu vou tentar fazer alguns. Depois, vocês vão ver que o meu esposo vai chegar também e vai continuar me ajudando e fazendo alguns desenhos, tá? Então, isso fica opcional. É, você vai dando, você vai dobrando ela, tá? Vai dobrando ela pra dentro. Então, ela vai ficar meia dobradinha. E tem também uns desenhos que você dá uma pincelada, você faz umas pinças. Fica igual umas estrelas bicudinhas, tá? Aí, fica, ó, esse é o primeiro modelo. Aí, chegou o maridão pra me dar uma mão. E ele já é bem mais, já tá mais acostumado a fazer. Então, as dele vão ficar bem mais bonitas, é claro. Mas, vocês também vão ver que eu também vou fazer alguns detalhes. Como as nossas do Brasil, que é só apertar com o nosso garfo, né? Bem mais fácil, mais rápido. Vocês sabem que a gente brasileira gosta das coisas mais práticas. Eu tentei fazer algumas, umas ficaram bonitas, outras ficaram meia feias, mas é pra casa, né, galera? Quando é trabalho pra fora, aí o maridão ajuda. Ele faz as dobraduras pra mim, pra ficarem todas iguais, o mesmo tamanho e todas perfeitas. Então, eu vou adiantar o vídeo aqui pra vocês verem, mas vocês já têm uma noção de como é feito. Depois, não esqueça de passar a gema por cima e levar pra assar, né? Forno 180 graus, até dourar. Aí, tá outro modelinho e vamos seguindo vendo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti